Bem-vindo a Músicas Notícias. Aqui é o canal feito para você que ama músicas. Ouça músicas, saiba sobre músicas, entenda sobre músicas. Adivinhe quem é o cantor. Paul Bruce Dickinson. É um músico inglês mais conhecido por seu trabalho como vocalista da banda britânica de heavy metal Iron Maiden, desde 1981. Ele possui um estilo vocal operístico e uma presença de palco enérgica e teatral. Eu me formei sob uma discoteca que me foi apresentada por um pai de um amigo meu, que envolvi... Djavan Caetano Viana é um cantor, compositor, arranjador, produtor musical, empresário, violonista e ex-futebolista brasileiro. Djavan mescla inúmeros estilos, entre eles o jazz, o blues, o samba e a música flamenca, com grande influência da música regional nordestina. Eu meio que desejo que eles tivessem, porque tem tantas comparações para nós, sabe? Eu tenho que ser honesto, eu realmente... Kurt Donald Cobain foi um cantor, compositor e músico norte-americano, famoso por ter sido fundador, vocalista e guitarrista da banda Nirvana. Que nessa música tem tudo a ver, ela tá com a gente. E o refrão do Charlie Brown Jr., que sempre passa até hoje, sempre passou força, atitude. Gabriel Contino, mais conhecido pelo nome artístico Gabriel Pensador, é um rapper, compositor, escritor, empresário e músico brasileiro. Iniciou sua carreira musical ao lançar uma fita demo com a música Ator Feliz, sendo logo contratado pela Sony Music. E eu tento fazer tudo engraçado, porque senão é sobreviver. E então quando eles me disseram, eu falei, ok, eu estou com a luta da luta, eles estão prontos para eu só ir agora. Mas então eu falei, sabe... Alicia Beth Moore, conhecida profissionalmente como Pink, é uma cantora, compositora, atriz e dançarina estadunidense. Ela era originalmente um membro do grupo feminino Choice. Em 1995, a LaFace Records viu potencial em Pink e ofereceu a ela um contrato de gravação solo. Nesse momento da minha vida, e na verdade isso é uma coisa a qual eu tenho me dedicado bastante, sabe, a tentar compreender a natureza das coisas. Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido pelo nome artístico Emicida, é um rapper, cantor, compositor e apresentador brasileiro. É considerado uma das maiores revelações do hip-hop do Brasil da década de 2000. George Roger Waters é um cantor, compositor e músico inglês. É um dos fundadores da banda de rock progressivo, rock psicodélico Pink Floyd, na qual atuou como baixista e vocalista. Após a saída de S.Y.D. Barré do grupo, em 1968, Waters se tornou o letrista da banda, o principal compositor e o líder conceitual do grupo. São muitos começos diferentes, mas a gente precisa se respeitar, entender o cara como menino, que é um cara mais antigo, e ele tem a linguagem... Paulo Alexandre Nogueira Salgado Martins, mais conhecido pelo seu nome artístico Salgadinho, é um cantor e compositor brasileiro de samba, especialmente da vertente Pagode. Thomas Edward Atom Iorque, é o vocalista, guitarrista, violonista, pianista, dançarino, produtor e compositor da banda britânica de rock alternativo Radiohead. Geralmente, toca guitarra e piano. William James Adams Jr., estilizado como Will I.M., ocasionalmente conhecido como Zuper Black, é um rapper, compositor, ator, DJ e produtor musical norte-americano. Comenta sobre quantos cantores você conseguiu adivinhar. É novo por aqui? Então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo divertido como esse. E aí na tela está aparecendo outros vídeos de desafios incríveis como este, é só clicar para continuar assistindo o canal Músicas Notícias.